Música Termina hoje o prazo que os candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, façam a matrícula na instituição de ensino escolhida. As aulas devem começar entre os dias 22 de agosto e 21 de outubro. Os resultados da segunda chamada devem ser divulgados já nesta quinta-feira e as matrículas para essa etapa devem ser feitas entre os dias 23 e 27 de agosto. Mais de 380 mil estudantes se inscreveram na primeira edição do SISUTEC, que oferece quase 240 mil novas vagas em cursos profissionalizantes para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto